O ladrão chega no meio da madrugada. Com o que parece ser uma barra de ferro, ele força o cadeado da grade de entrada da academia até arrombar. Em seguida, ele estoura também a fechadura e abre o portão externo. Mas ainda tem uma porta de vidro. Veja o trabalho que ele tem para invadir o local, que fica em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ele empurra com os ombros, senta no chão, bate os pés e, depois de muita insistência, veja por esta outra câmera interna. É assim que consegue estourar o vidro. Rapidamente, o assaltante pula ao balcão, escolhe algo de valor, tenta abrir a gaveta do caixa, mas não consegue. Ele pega um notebook e decide ir embora. Na saída, ainda pega um energético e foge. Mas volta duas horas depois. Acompanhado, ele precisou de ajuda para arrombar essa gaveta aí, onde tinham alguns trocados, um celular e uma maleta de ferramentas novinha. Os dois levaram tudo e, na saída, param de novo na geladeira. Pegam uma bebida a cada um e fogem. Por enquanto, nenhum deles foi preso.